O Brasil enfrenta hoje uma crise política, social e econômica. As instituições brasileiras estão hoje muito desacreditadas, os partidos políticos. Há indicadores de que a população está empobrecendo, perdendo renda. O que se pode fazer para melhorar o país? Deveremos ter uma nova Constituição no Brasil. Mas como é que é essa nova Constituição? Número um, teremos que ter um conceito de que o Brasil é muito grande. Deveremos ter municípios para que sejam municípios para a pessoa que vive lá. Tem que ter, no mínimo, 50 mil habitantes. Que possa ter educação, saúde fundamental, polícia própria, segurança própria. E mais, judiciário de primeiro grau. E aí o prefeito pode ser escolhido pelas pessoas que vivem na municipalidade. Uma cidade que vai se auto-desenvolver. Hoje nós temos o IPTU, o ISS, que é municipal, mas nós deveríamos ter o IR. 20% deixa município para algum dinheiro, não ir para a federação e não voltar. E o município ficar pedindo esmola, porque ele não tem condição de ser município. Toda a produção de circulação de mercadoria ficar no município em 20%. Nós deveríamos ter 14, no máximo, províncias. A província do Nordeste. Abrigando Paraíba, abrigando Sergipe, abrigando aí, no caso, Rígula do Norte e Piauí. E Ceará? Essa é uma província. Província da Amazônia, província do Mato Grosso e a província do Brasil Central. Isso é só o que a Constituição pode fazer. Não tem outra maneira de se melhorar o Brasil. Mas continuam os municípios. Não se vai mudar o nome das capitais. Municípios, cada 50 mil habitantes, somente sete vereadores. O Judiciário de Primeiro Real próprio e, o mais importante, o executivo que possa operacionalizar isso com o seu secretariado. Este município fará parte de um distrito que, cada um milhão de habitantes, juntando os municípios, vamos ter um deputado federal propondo uma reforma judiciária, uma reforma política, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, é uma reforma constitucional que vai organizar isso objetivamente. A cada um milhão de habitantes, um representante federal. Esse distrito de um milhão de habitantes deverá ter um representante federal e um estadual. Com 200 milhões de habitantes, nós temos 200 deputados federais e dois senadores por província. Vamos diminuir os custos municipais, os custos que hoje são estaduais e estarão para a província, os custos da federação. Imagina o recurso que vai sobrar com tanto funcionário para toda a natureza. Por que temos tantos funcionários de natureza diversa? Porque ainda somos colônia. E o Brasil, como era explorado, tinha que ter controle. Controle cartorial, controle do ouro, controle da madeira, controle de tudo que nós produzimos aqui. E de tudo que nós exploramos aqui. A coroa tinha que ter. E nós estamos viciados nisso. Nós temos cartório para toda a natureza. Todo lugar você tem que registrar tudo. Porque tinha que ter controle dos nossos exploradores. Não precisamos mais. O homem, número um, é da terra. Ele tem que dominar o território. Depois eleger os seus governantes. Isso é democracia. Depois eleger os seus representantes. Esses não são os nossos representantes. São figuras que vêm de mais de um século. Os mesmos comprando os mesmos para os mesmos continuarem os mesmos. Todos os lados há sempre um domínio de alguém, de algum canastrão que explora essa solução do voto. Do jeito que nós temos as eleições no Brasil. E isso é uma reforma política. Partido não existe. Nós não precisamos de partido. Nós precisamos de líderes regionais que governem e coordenem o dinheiro que a gente paga para o município, para a província que eu quero crer que seja futuro e para uma nação. Não há necessidade de termos uma corte e uma federação nessa natureza. Se nós não fizermos uma nova constituição para tomar conta do nosso território, sempre vamos continuar a mesma coisa. Embora possamos ter as novas eleições, a nossa constituição vigente não permite que seja feita através de uma nova constituinte. Tudo de novo. Convoque mais 28 pessoas, 28 pessoas em conhecimento jurídico, saúde, segurança, educação e na área de segurança interna e segurança externa. Uma constituição brasileira com máximo 30 artigos. Se nós não tivermos consciência do que nós temos que reformar, me desculpe, nós nunca vamos conseguir nada. Nesse país, pelo menos nas próximas cinco gerações para frente. Legenda Adriana Zanotto